Sapatilha de ciclista de estrada com alto rendimento, tá aqui a Shimano RC3, linda! Olha só, mostra as formas dela aqui, vamos mostrar também a sola. Sola de ciclista de estrada é lisa, com a possibilidade de você colocar três parafusos no taquinho triangular. Ela tem uma entradinha de ar aqui ó, pra refrigerar o pé do ciclista enquanto pedala, pra não deixar o suor em excesso. Ainda as entradas aqui, os furinhos lateralizados, pra que tenha esse flow de ar aí e sempre esteja refrigerado. O fechamento é um fechamento boa, olha só como ele puxa aqui ó, você vai ver que ele fecha uniforme o seu pé, então não tem aperto de um lado mais que o outro, ele é uniforme. Depois, olha o tecido macio aqui ó, pra quando você estiver pedalando não machucar. Tecido interno também super confortável pra não assar, não machucar nada. Fantástica essa sapatilha RC3 da Shimano.